Fala galera, um bom dia aqui Elias Diretamente de Antofagasta Chile Para vocês Como vocês estão meus queridos inscritos Minha querida audiência Espero que todos estejam bem Pessoal Eu espero que vocês estejam bem Porque eu de verdade não estou bem Eu estou realmente Muito triste Com o que aconteceu Com o canal do Zangado Porque por mais que Nós tenhamos as nossas diferenças Por causa da Flame War Da guerra de consoles e tudo Ele é um cara que Trabalha com isso Ele ganha a vida dele com isso Ele tem toda uma vida Investida no canal dele E aí vem Imbecis, covardes E idiotas patéticos Denominados aí Como Ethereum Foundation E Hackeiam o canal do cara De uma maneira Super fácil E ainda pelo jeito Deletam Todo o conteúdo De uma vida inteira Do canal do Zangado Tá Se você Faz a busca Pelo canal do Zangado Agora você vê Essa imagem Deplorável Que está aí Aparecendo na tela Para vocês Zangado De verdade O meu coração As minhas preces E toda a dor Que eu estou sentindo Pelo que você está passando Que chegue até você De verdade O que Eu puder fazer Para poder Te ajudar De alguma maneira Se nem que seja Conversar Se você quiser Bater um papo Me escreve Eu vou deixar O meu endereço De e-mail Aqui Tá Do canal Só que Se você quiser Só bater um papo Mano Quiser só conversar Sabe Chorar Falar alguma coisa Eu estou aqui Brother Eu não sou nada Ainda no YouTube Meu canal é minúsculo Tem 4 mil E quase 500 Inscritos Agora Você já tem Tinha pelo menos Um canal gigante Com Muito trabalho Tudo Não interessa Que a gente Discorde Que você Tenha o lado Do Playstation Eu O lado Do Xbox Isso pra mim Não interessa Agora Aqui Agora É o Elias Ser humano Pai Amigo Falando Não é o Elias Do Flame War Não é o Elias Do canal Elias Collins Games É o Elias Ser humano Eu de verdade Sinto muito Pelo seu trabalho E se tem pessoas Que conseguem Se sentirem Feliz Com esse tipo De coisa Manda checar Aqui Em você E aqui Porque o seu problema É grave Cara Você vê As vezes Que o cara Foi exposto Sei lá Por jogar no Easy Algum bagulho Assim Que foi um bagulho Do passado Ou falar uma Besteira Sobre o Xbox Que eu vou e rebato Como eu já o rebati Aqui no canal É uma coisa A gente está falando De videogame Do console Mas agora Eu estou tentando Falar do ser humano Do zangado A pessoa Que perdeu Uma vida inteira No Youtube E eu E eu acho Assim Que o Youtube Ele tem que também Ser Pelo menos Em parte Responsabilizado Sobre o que está acontecendo Porque isso está Se tornando Recorrente Está se tornando Muito fácil Hackear E deletar Todos os vídeos De uma pessoa Youtube Vocês tem robôs Que detectam Padrão Da fala Da gente Se a gente Fala certas palavras Vocês já Desmonetizam Nosso canal Se a gente Fala sobre A situação Que está ocorrendo Mundialmente E por acaso Deixe escapar O nome Da situação Vocês já Desmonetizam Nosso canal Vocês conseguem Ver padrões Vocês conseguem Identificar padrões Nos nossos canais Para tirar A nossa receita Youtube É sério Que vocês Não conseguem Como plataforma Proteger O seu criador De conteúdo Que despeja Uma vida inteira Para vocês Ganharem Mais dinheiro Do que a gente Em cima Do nosso trabalho É sério Youtube É sério Que vocês Não conseguem Por um robô De vocês Para ficar Na vigilância Do canal Da gente E ver Peraí Por que Que o Zangado Com 4.2 milhões De inscritos Está deletando Todos os vídeos Deles Aqui no meu servidor Eu vou bloquear A senha Dele E vou mandar Um e-mail Para esse cara Ou vou ligar No telefone Dele Porque vocês Têm os dados Da gente Vocês Têm os dados Você tem o endereço Vocês Têm os nossos Números De conta Bancária Vocês Têm A porra Toda É sério Que vocês Não podem Ligar Para confirmar Zangado Você mesmo Que está Deletando Todos os seus Vídeos Porque O nosso robô Detectou Um padrão Estranho No seu No seu Canal Você Deletaria Todos os seus Vídeos Mesmo Por que Que você Está Deletando Os seus Vídeos Você não Quer mais Participar Aconteceu Alguma Coisa Não 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 Bloqueia Por favor Tira Essa senha Daí Bloqueia Quem está Zoando O meu Canal Vocês Podem Fazer Isso Vocês Têm Tecnologia Para Fazer Isso Youtube Vocês Têm Tecnologia Para Fazer Isso O Cara Perdeu Aí Uma Vida Inteira Dele Dedicada A Vocês Vocês Ganharam Eu diria Até Milhares Talvez Milhões De Dólares No Canal Do Cara E Pagam Assim Totalmente Desproporcional Para Nós Criadores De Conteúdo O Que Vocês Recebem Com Nosso Trabalho Que A Gente Entra Com A Conta De Luz Com A Conta De Água Com As Horas Que A Gente Fica Para Editar Um Vídeo As Horas Que A Gente Fica Fazendo Pesquisa Para Falar Sobre Um Vídeo Pelo Menos Eu Boto Muitas Horas As Vídeo Vídeo Que É Resultado De Dois Dias De Pesquisa Confirmação De Dados Buscar Mais De Uma Fonte Eu Não Solto Um Vídeo Assim Do Nada A Não Ser Que Seja Uma Notícia Flash News Tipo Aconteceu Eu Tive Um Tempo Mínimo De Ler Gravar Por No Ar E Cabou Mas Maioria Das Vezes Quando É Algum Vídeo De Conteudo Técnico Alguma Coisa Eu Fui Ler Eu Fui Estudar Eu Fui Entrar Em Contato Com Meus Professores Da Área De TI Eu Fui Falar Com Amigo Meu Da Área De TI Tudo Para Pegar Os Máximos De Informações Corretas Conflitar As Informações Para Ver Se Eu Não Estou Falando Besteira Então Dá um Trabalho Do Cacete Montar Um Vídeo Desse Esse Daqui Não Porque Eu Estou Falando Que Me Vem A Cabeça De Verdade Tá Mas É Ridículo O Que Acontece Com Com O Criador De Conteúdo Nessa Plataforma Que Explora A Gente E Que Simplesmente Não Dá Quase Nada De Volta A Não Ser Uma Parte Ridícula De Dinheiro A Não Ser Para Esses Criadores De Conteúdo Com Números Assim Quase Inalcançáveis Para Gente De Canal Pequeno Tipo Um Felipe Da Vida Um PewDiePie Da Vida Que Esses Sim São Os Únicos Bilionários Milionários Aí Desse Desse Grupo E Eles Com Certeza Tiram Uma Fatia Melhor Porque Também Eles Trazem Um Dinheiro A Mais Eu Entendo Que Eu Trago Um Dinheiro A Menos Muito Muito A Menos Do Que Eles Mas O Meu Canal Já Está Indo Para 200 mil Visualizações Ao De Ser Criador De Conteúdo No Youtube A Mais Difícil Possível É Cansativo E Ainda Você Pegar E Ver Um Companheiro De Trabalho Seu Não É Meu Amigo Não É Meu Amigo Ao Contrário A Gente É Até Conflitante Mas Ele É Um Ser Humano Que Trabalhou Uma Vida Para Subir O Canal Dele Se Você Gosta Do Canal Dele Ou Não Não Interessa Tem Mais De 4 Milhões De Pessoas Aí Parece Que Gostam Do Canal Do Cara Ou Eu Não Sei Se Tá Mil Por Mil Por Mil Em Inglês Ou Se É 4,2 Mil Eu Sinceramente Não Entendo As Vezes Tá Em K Como Mil As Vezes Tá Em Mil Como Mil Eu Vou Chutar Que É 4,2 Mil Porque O Cara Já Tá Há Muitos Anos No Youtube Então 4,2 Milhões De Pessoas Curtem O Canal Desse Cara Assistem O Conteúdo Dele Se Importam Com A Opinião Dele Com O Conteúdo Dele Eu Sou Conflitante Com O Zangado Só Que Eu Não Vou Comemorar Um Absurdo Desse Onde Covardes Covardes Igual Esse Ethereum Foundation Aí Entram No Canal Do Cara Destroça Um Canal Do Cara Inteiro E Destrói Uma Vida Um Trabalho Desse Cara Inteiro Só Que Gente Ruim Bandido Igual Esses Caras Aí Tem Em Todo Lugar E Pra Sempre Vai Existir Só Que Corporações Gigantescas Iguais O Youtube Que Usam E Abusam De Tecnologia Pra Censurar Nossa Fala E Também Pra Desmonetizar O Canal Com Vocês Ganhando Sozinhos Praticamente Todo AdSense Da Gente Vocês Não Podem Pelo Menos Proteger O Nosso Trabalho Proteger O Nosso Ganha-Pão Aí Pra Quem Depende Porque Se Eu Fosse Depender Do Youtube Pra Comer Em Um Ano De Trabalho Eu Tava Morto Porque Ainda Não Consegui Chegar Em 100 Dólares Fora A Flutuação Nas Métricas Do Meu Canal Né Número De Inscritos Que Sobe E Desce Do Nada Você Pega Vai Olhar As Lives De Vocês Tá Marcando Que Tá Com Zero Pessoa Duas Pessoas Aí Você Vai Olhar No Chat Tem 15 20 Pessoas Conversando Então Vocês Ficam Maquiando Número Vocês Ficam Mascarando Tudo Talvez Pra Não Pagar A gente Direito Pra Não Fazer As Coisas Direito Mas Pra Por A Porcaria Do Robô De Vocês Pra Protegerem Caras Igual Zangado Que Ferrou Com A Vida Dele Inteira Vocês Não Fazem Né Youtube Aí Não Aí É Bem Difícil Zangado Meu Velho Eu Te Falo Cara Eu Vou Deixar Os Meus E-mails Aí Pra Você Entrar Em Contato Comigo Se Você Quiser Se Você Quiser Falar Mano Eu Te Passo O Meu Whatsapp A gente Conversa Sou Um Bom Ouvinte Eu Vou Te Escutar Brother Não Fique Na Tristeza Sozinho Não Fique Se Sentindo Mal Sozinho Não Interessa Que O Seu Canal É Mais Voltado Para Playstation O Meu De Xbox E Que Eu Já Discordei De Você Que Já Coloquei Vídeo Contra Uma Fala Sua Isso Ficou Ali No Passado Que Se Dane O Zangado Humano Agora O Ser Humano Zangado Está Passando Por Um Momento Difícil E Sinta Se Abraçado Brother Sabe Como Amigo Como Pai Talvez Eu Ser Um Meu Filho Que Está No Brasil Na Faculdade Entende E Eu Me Sinto Muito Triste Muito Triste De Verdade Por Ver O Trabalho Da Sua Vida Destruído Dessa Maneira Eu Fico Muito Triste E Eu Fico Muito Bravo Com Youtube De Ver Que O Youtube Não Pode Fazer Nada Para Proteger Caras Desse Tipo Porque O Robô De Vocês Funciona Certinho Para Desmonetizar O Canal Da Gente Para Censurar O Canal Da Gente Para Maquiar Os Números Do Canal Da Gente Para Vocês Não Pagarem A Gente Direito Mas Na Hora De Proteger Esses Idiotas Aqui Que Se Ferram Muito Tempo Da Vida Para Criar Conteúdo Para Vocês Ganharem Dinheiro Vocês Não Podem Pegar E Fazer Uma Programação Né O Robô De Vocês Não Pode Ver Mano Por que Que O Elias Tá Deletando Trinta Vídeos Dele De Uma De Uma Veio Eu Vou Pegar Número De Telefone Dele E Vou Ligar O Robô Detectou Pá Um Otário Na TI Consegue Ver Eu Vou Ligar Elias É Você Que Tá Deletando Seus Vídeos Mano Não Sou Eu Pelo Amor De Deus Bloquei A Minha Senha Sabe Vocês Não A Responsabilidade É 50% Dos Hackers E 50% De Vocês No Youtube Falei O que Eu Tinha Para Falar Valeu Muito Obrigado Galera Se Vocês Gostaram Do Vídeo Não Interessa Essa É a Minha Opinião Quem Quer Continuar No Canal Depois Da Minha Opinião Continue Quem Não Quiser Achar Que Engraçado Achar Que Ele Mereceu Alguma Coisa Você Precisa Tratar Da Sua Cabeça Da Sua Mente Porque Você É Um Doente Mental Que Coloca Coisas Supérfluas Acima Do Bem Estar Das Pessoas E Você Rida Desgraça Das Pessoas Que Perderam Trabalho De Uma Vida Inteira Não É Normal Vai Se Tratar Você É Um Doente Se Você Tá Dando Risada Disso Muito obrigado